E sobre fiscalização, tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí um projeto de lei que cria o chamado Cadastro Estadual de Infratores das Normas Sanitárias. A matéria já foi aprovada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e está em apreciação na Comissão de Saúde Pública. Decretos com medidas restritivas não podem servir apenas na teoria. É preciso a aplicação prática. Para garantir a contribuição da sociedade nesse combate ao coronavírus, o deputado estadual Francisco Lima, do PT, apresentou um projeto de lei que estabelece um cadastro já conhecido como Ficha Suja Covid. A sociedade agora, essa segunda onda, ela é estimulada, sobretudo, digamos assim, por uma indisciplina da própria sociedade. Eu não posso generalizar, mas de segmentos que terminam muitas vezes indo para eventos, não usa máscara, não usa álcool em gel, por pessoas que, preocupadas apenas com a questão da economia, inclusive o presidente, estimula que outras pessoas possam se aglomerar. Se as pessoas insistirem nessa indisciplina que coloca em risco a saúde coletiva, tem que usar todos os mecanismos possíveis e imagináveis que a lei permite. O texto ainda precisa de aprovação do plenário da Assembleia e sanção do governador para se tornar lei. A proposta prevê a aplicação de multas de R$ 1.840 a R$ 18.400 em pessoas físicas ou jurídicas que descumprirem normas de segurança sanitária. Além disso, os infratores podem perder a ordem de prioridade na fila de vacinação contra a Covid-19. Então, a ideia desse projeto, o projeto de lei de número 42, barra 2021, é exatamente também atribuir responsabilidades e até medidas punitivas para quem individualmente. Que ela vai desde você, você que é punido, ou você que é pego, digamos, em flagrante, descumprindo a lei, então vai para o final da fila da vacina. Então, você não entra nos grupos prioritários. E até a punição, digamos, financeiras com a imputação de multas, a quem descumprir essas regras.